E fala galerinha, começando mais um vídeo no canal e eu estou aqui novamente na Autogiro Motos e Preparações e hoje meus amigos nós vamos começar o projeto da CB300 Turbo, famosa Aegs Egypt, está todo mundo me cobrando Murilo, quando vai começar os projetos de moto turbo no canal? Então meus parceiros, é hoje, vem comigo para o primeiro vídeo que a gente vai falar tudo o que a gente vai fazer nesse projeto da Aegs Egypt Turbo ou da CB300 Turbo, vem comigo! Galerinha, para quem não conhece, essa daqui é a minha CB300 famosa Aedes aegypti ou Mosquito da Dengue Como é que você apelidou a moto, mano? Você fez outro apelido a moto? Chikungunya! Não, o que é chikungunya, velho? Sei lá, Guilherme! Como é que você apelida o bagulho sem saber o que é, velho? É um mosquito lá que parece um mosquito da Dengue? Sei lá, eu que porra é essa, velho? Galera, seguinte, essa aqui é a minha CB300, essa moto já tem gerenciamento para o Feldeck, eu já fiz alguns vídeos mostrando sobre os benefícios de ter uma Feldeck na sua moto e poder controlar a ignição, poder controlar combustível e trabalhar com diversos tipos de combustível diferentes, metanol, nitrometano, então já tem esses vídeos aí no canal e nós estamos aqui com o Cauê agora, turbininha na mão e o que falta? E a turbina é top, hein? Nós estamos batendo cabeça agora para saber onde colocar ela, né, mano? E olha o tamanho da turbina! Olha o tamanho da turbina! Mano, você sabe que turbina é essa aí? Cara, isso aqui é uma turbina que foi desenvolvida pela DNT Turbos de São Paulo, meu parceiro Fábio enviou essa turbina aqui. Para quem quiser fazer esse projeto junto comigo na sua casa e quiser saber quais foram os materiais que nós usamos, a turbina foi fornecida pela DNT Turbos de São Paulo, então se você quer saber sobre preço, sobre modelo, só chamar lá, a Japa vai deixar aqui na tela, arroba DNT Turbos, falar com o Fábio, falar que veio pelo canal e você vai ter um desconto na compra da sua turbina para você fazer um projeto desse na sua casa junto comigo. Nós estamos se batendo aqui para achar a posição perfeita da turbina, né, Cauê? O que nós achamos aí? Põe ela no lugar aí para mostrar mais ou menos. Até o momento que a gente achou foi isso aqui. O escapamento vai entrar aqui por cima, né? Vai entrar aqui. O escapamento aí vai sair pela parte traseira e emendar no GRS. Pessoal, essa moto aqui, ela usa o escapamento GRS, o Ganso mandou para a gente, esse modelo é o lançamento, é o Xtreme HP e a gente vai usar toda a parte traseira do escapamento aqui que o Ganso mandou. Então essa moto aqui, ela vai ter escapamento, vai ser silenciosinha, vai fazer fogo, vai dar no T-Step, mas essa moto vai ter ponteira de escapamento. Daqui a gente consegue sair com a pressurização para cá e já entrar dentro do TBI e consegue colocar um filtrinho aqui, uma coisa aqui para poder tampar, para não pegar muita pedra, muita poeira. Pessoal, eu vou falar um pouco aqui sobre a turbina. Tem muita gente aqui no canal que já sabe qual é o funcionamento da turbina, como funciona uma turbina e como ela pode pôr mais potência no motor, mas tem muita gente que não sabe como funciona. Eu vou pedir para o Cauê filmar ali, eu vou mostrar para vocês como é que a turbina funciona e como ela faz para trazer mais potência no motor, como é que a gente vai usar ela para dobrar a potência do nosso motor. Mano, é o seguinte, nós estamos aqui com o Cauê já há um tempo pensando qual que é a melhor posição de colocar a turbina, a gente quer unir duas coisas, ser funcional e ficar esteticamente bonito, porque é uma moto aqui para ficar em exposição, então tem que ficar legal. Posso falar? Você está querendo mexer com estética, mas olha a moto dele. Mano, como é a nome dessa moto aqui mesmo? Eu esqueci. Essa é a Aedes aegypti. A Aedes aegypti, mano. O famoso pernilongo da BN. Eu acho que a posição ideal seria a próxima disso aqui, por quê? O coletor tem que sair, tem que ligar aqui na carcaça quente da turbina e aqui tem que sair o escapamento. Então o escapamento sairia aqui por baixo, vai funcionar o coletor do ganso aqui, a parte traseira inteira do escapamento. Ah, então vai continuar com o escapamento GRS. Vai continuar com o GRS. E aqui vai sair a pressurização, um tubo para pressurização bem embutidinho aqui para não pegar na perna e entrar aqui na TBI. É isso que funciona o motor turbo. Tem muita gente que sabe como funciona uma turbina, mas tem muita gente que não sabe. Como é que funciona a turbina? O motor para ter potência se usa de duas coisas, ele usa de combustível e de ar. O motor aspirado, ele tem aspiração natural de ar. Ele só consegue puxar o tanto que ele consegue produzir de varro. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o escapamento aqui, na carcaça quente, automaticamente o ar passando por aqui, ele vai girar esse rotor. Esse rotor vai fazer uma captação de gases aqui e ele vai captar por aqui, vai pressurizar e vai mandar ar. Aqui é onde vai entrar o ar. Aqui vai entrar o ar. E se entrar a pedra aqui, ferrou. Aí já é assim. Vamos colocar um filtrinho aqui ou qualquer coisa nós acionamos o número 1 da turbina aqui, o Fábio da DNT Turbos, que ele está patrocinando a turbina e para o Murilo. Põe para derreter, se quebrar eu te mando o outro. Então, eu acho que a gente está sem filtro mesmo. Então é isso aí. Então vai estar o Instagram aqui, DMT Turbo. Olha lá, a caixa lá da DNT Turbo. Então é o seguinte, a gente vai usar o fluxo de gases do escapamento para girar esse rotor, para gerar pressão positiva, como se fosse um compressor bombeando o ar aqui para entrar ar forçado dentro da TBI. Muita gente sabe como é que o funcionamento da turbina, mas esse é o jeito menos técnico de explicar. A gente vai bombear ar pressurizado para dentro do motor. Socar dentro dele. Socar. E pessoal, qual que é a nossa ideia desse projeto aqui? É fazer uma moto para correr um absurdo? Moto de corrida? Não, pessoal. O nosso objetivo nesse projeto aqui é fazer uma moto que a gente vai usar no dia a dia, mas que seja uma moto potente. Só para vocês terem ideia, essa moto aqui é uma moto que eu uso para ir no mercado, eu uso para ir no banco, uso para fazer os corres na cidade aqui. E ela tem 23 cavalos na roda. E o meu objetivo nesse projeto aqui é tirar o dobro de potência com uma certa margem de segurança. Eu quero tirar no máximo 45, 46 cavalos do motor. Eu não vou levar ele ao extremo de potência até quebrar esse motor. Eu quero usar pistão original, biela original, cabeçote, tudo original. Falando em cabeçote, eu vou mostrar para vocês uma coisa que o Riva mandou para mim aqui de presente. Ele foi lá em casa, o Riva Retifica foi lá em casa esses dias atrás, me prometeu um cabeçote de CB300. A gente sabe que esse cabeçote de CB300 é problemático, ele vive trincando, mas por enquanto eu vou permanecer com o cabeçote 100% original para que vocês possam fazer esse mesmo projeto aqui usando o seu cabeçote na casa de vocês, gastando o mínimo possível. Pessoal, o Riva já me mandou um cabeçote novo, ele me deu de presente o cabeçote cerrado. O Riva já faz um trabalho nesse cabeçote aqui para quê? Para que ele não dê mais problema. Nesse caso aqui o cabeçote é todo reforçado, a parede do cabeçote em volta da vela é toda reforçada. Ele também trocou as válvulas, mandou válvula para mim de CG150, mas por enquanto eu não quero usar esse cabeçote aqui, por quê? Eu quero que vocês que têm uma CB300 e queiram fazer e tenham o sonho de fazer uma moto no futuro com baixo custo na casa de vocês, vocês não vão ter um cabeçote nesse aqui, um cabeçote nesse aqui é caro, um cabeçote nesse aqui vai gastar uns R$1.500,00. Então eu quero trabalhar com o cabeçote original para que você na sua casa, que tenha um cabeçote original, possa fazer o mesmo projeto que a gente tem na sua casa. Tem algumas variáveis que vão entrar nesse projeto, que vão ser, será que o bico original vai alimentar? Será que a bomba original vai alimentar? A minha ideia é usar tudo original, usar a bomba original, usar o bico original. Ó, o bico eu tenho aí para te salvar se precisar, então. Ah, mas eu queria ver o que o bico original consegue fazer, por quê? Para ser um projeto de custo baixo. Entendi. Vai colocar um bico maior nessa moto que vai gastar uns R$150,00 a conta? Um bico maior é mais. Mais? Mais? Quanto gasta? Um bico vai gastar acho que uns R$250,00 por aí. R$250,00 a mais, ele encaixa perfeito no TBI? Encaixa perfeito. Ah, então não tem adaptação, mas já é R$250,00 a conta mais, porque o bico original funciona assim, ó, quando você abre o bico no remap, na ECU da moto, ele tem uma capacidade de vazão. Quando você usa a FuelTech, você praticamente dobra a capacidade dele, porque a ECU original não trabalha com a mesma operagem, com a mesma voltagem que a FuelTech. Então, o bico original, na ECU original, ele alimenta só metade do que ele alimenta na FuelTech. Pô, mas outra coisa, vai ser gasolina essa moto? Gasolina, gasolina. Gasolina. Porque você coloca algo que começa a gerar tudo de problema. Ah, e que já era, já era. Não, aí o bico não dá conta, a bomba não dá conta. Mano, eu acho que vai dar conta. Eu creio que vai dar conta sim. Não, na gasolina. Ah, na gasolina. Eu mando na gasolina aqui, tudo na gasolina, aí, que o bico tá pensando aí, o que tá acontecendo? Você tá meio baçado? Você já fez um, Cauê. Você já sabe mais ou menos o que acontece. Mas olha, tá acompanhando essa moto. Parece uma carroça. Mas aí, como que essa moto vai correr com aquela moto ali, mano? Não vai, mano. Eu vou dar pau no C e no Vinão. Não vai. Ah, no Vinão? O Vinão é... O Vinão é o abandono, que só é abandonado. O Vinão não vai dar pau. O Vinão é que você vai receber a Twister, que é essa Twister original. Aí vai ter gente que vai me perguntar, mas, Murilão, você vai socar um monte de ar no motor, vai enfobrecer um monte de mistura. Você vai ter que engordar a moto. Você vai ter que pôr mais combustível. O que a gente vai fazer? Essa moto aqui, pessoal, pra quem já acompanhou os vídeos anteriores, ela já tem o gerenciamento eletrônico de uma FuelTech. Pra quem não sabe, essa moto aqui, ela conta com o chicote da FuelTech Plug & Play. A FuelTech, ela já tem esse chicote disponível no site. É super fácil você fazer a instalação, alguns vídeos pra trás, eu coloquei a FuelTech, eu mostrei passo a passo como você instalar a FuelTech usando o kit Plug & Play da FuelTech. Então, é super simples, realmente. E todo o gerenciamento eletrônico da moto, a partir de agora, pressão de turbo, pressão de combustível, acerto de combustível, acerto de consumição, a partir de agora, tudo isso aqui vai ser gerenciado pela FuelTech. E eu vou assumir um compromisso com vocês aqui, pra quem queira fazer esse projeto na casa de vocês e usar essa mesma essência de uso, usar uma FuelTech, eu vou disponibilizar o mapa, depois essa moto acertada, pronta, acertadinha, mapinha bonitinha, moto deu potência. Eu não costumo disponibilizar meus mapas, porque meus mapas são todos pra motos de corrida, mas esse mapa, pra quem quer fazer esse projeto junto comigo, eu vou deixar lá no meu canal. Lá no meu canal não, meu canal é esse aqui, né? É, eu tava gravando um vídeo pro canal do Henrique, agora eu vou falar isso, lá no meu canal, lá no meu canal dele. Então, pessoal, pra quem fizer esse projeto junto comigo e quiser um mapa pra, meu, simplesmente chegar lá, instalar a FuelTech, ligar alguns cabos, bater no arranque, ligar a moto, já aceita a moto acertada, eu vou disponibilizar esse mapa aqui no meu canal, no meu Instagram, no seu Instagram. Onde é que a gente vai pôr esse mapa aí? Fala pra ele. Já sei o dia que eu vou pôr. Ele é surdo, ele escuta. O quê? O que? É surdo, velho. Ele é. Vai pra você entrar aqui no motorzão, né? Não, eles não escutam. Se você estiver falando do outro lado, aí eles escutavam. Eu acabei de ter uma ideia top. Já que vocês vão comprar a FuelTech no site da FuelTech, eu vou disponibilizar esse mapa base direto no site da FuelTech. Então, vai ter um topo de dados lá no site da FuelTech. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo mostrando o projeto da nossa CB300 Turbo. Os próximos vídeos. Isso aqui vai ser uma série, vai ter episódio 1, episódio 2, episódio 3, eu quero fazer pelo menos uma meia dúzia de vídeos mostrando passo a passo de como você pode terminar a sua moto em casa. E pra quem assistiu o vídeo passado, eu falei do clube de membros, a parte mais técnica, a parte mais teórica, detalhada de como você vai fazer isso aqui, vai poder acertar na sua casa, vai estar disponível só no clube de membros e a partir desse vídeo aqui vai ter uma aba, a Japa vai deixar aqui uma aba, uma setinha, pra você participar do clube de membros. participando do clube de membros, você vai estar ajudando o canal a ter mais alcance, ajudando o canal a ter mais visibilidade e ajudando o canal a trazer mais conteúdo técnico de verdade pra quem é entusiasta ou pra quem é mecânico ou pra quem tem o sonho de ter uma oficina ou uma preparadora. Eu vou tentar transmitir o máximo do meu conhecimento pra vocês lá no clube de membros por um preço super acessível, simbólico, só pra que vocês possam ter um pouco mais de conhecimento técnico através dos vídeos aqui do canal. Beleza pessoal, esse foi o vídeo da CP300 Turbo, episódio 1 na semana que vem, eu vou estar soltando toda semana um episódio dos vídeos, da série de vídeos da CP300 Turbo, então até a próxima semana, valeu e fui!